Fala galera, tô saindo aqui do Roma News agora Exatamente 8h34, se eu não me engano E estou correndo para a sessão de cinema Pra ver... não, vai ser o primeiro filme, né? Já assisti alguns filmes Desculpe aí! Estou concorrendo ao Oscar, mas vai ser mais um Então deixa correr e depois dou notícias Doze segundos depois Acho que uma dica é chamar pessoas pra ir assistir o que ainda dá tempo no cinema Caso você não tenha baixado Mas no meu caso, Juliana Miranda me deixou na mão É isso, estou indo sozinha Acho que uma dica é chamar pessoas pra ir assistir o que ainda dá tempo no cinema Como tem meia hora de trailer, eu vou comer alguma coisa É muito justo Gente, o filme é 20h45, passa um pouco mais de 20h45 agora Mas vou correr lá pro cinema pra pegar o filme É Adoráveis Mulheres Vamos lá Eu morro de vergonha de filmar em público Porque vocês não tem ideia E Roma News, Jorge Benzo, a gente tava fazendo muitas vezes Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Então, cheguei em casa Assisti Admiráveis Mulheres Admiráveis Mulheres E agora eu vou escrever sobre Possam assistir, tenham a oportunidade de assistir Porque, bem Não vou dar spoiler aqui no vídeo Confere aqui a minha opinião sobre Admiráveis Mulheres A minha é da Neném aqui atrás A minha é da Neném aqui atrás